ai muito caro aqui bem na espadinha e eu vou lutar no chão meu irmão te abenço não 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 Eu vou cair em cima do galpão Reglussa Ilha Tome Tome Calsa Tome Cuidado C pairs Seu combustível está fumando! O carro! Matou agora! Se o carro está morrendo! Cuidado! Cuidado... Cuidado! 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 Eu tenho suporte Eu tenho suporte Meu Deus meu Pode estar aqui para a esquerda o cara Ah, ele está deitado ali Que nem esse Onde? Onde é que é que é? Ele está deitado em uma moita do lado dessa árvore aqui Uma moita amarela Ele tem capa nele de AKM Porra Eu caí na frente, Jones, na esquerda O trabalho drop agora, no 190 aqui Beleza, tem um costa também Noquei outro Noquei outro Tapa, noquei outro Chega aqui o cara agora Noquei outro ali Noquei outro ali Taro golpe Taro golpe Taro golpe Taro golpe Tá miado ele, tá vindo para mim Matar aqui, vai dar a cara agora Taro golpe Taro golpe Taro golpe Taro golpe Não Peguei lá na frente Eu peguei Noquei, o close aqui Taro cheese Pes является no carro, pera aí Tem uma sessão Acho que vai ficar vadado Nossa amigo, todo mundo queria sua Vector Bandidinho criminoso O cara saiu dropando as armas dele como se ele tivesse full, tá ligado? Todo mundo queria a Vector dele, né? Tem mais pra prazer Tô contigo, Tess Deve ter entrado na casa ali Eu fiz a gaísse pra ele aqui dentro da palma Ai, dá pra comprar um drop O drop nem sempre vem 8x Opa É outro Tem mais lá Pega o cabra lá pra lá Tá onde? Que que? Parece que tinha uma vazia Ai, olha a minha vida Caramba Que? Wipou os caras assim Eu sabia que esse carro ia atropelar Ai 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 Fica com esse wipe com 3 bala ai Vem aqui, ó Noqueou de múmia Tem uma no TG Que 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 vai dá? Que daqui o pau? Tô procurando Vai descada, vai descada Vai descada Cade ele De novo descada De novo ele me rasgou de MG3 Boa, olha os caras lá que mataram nós no evento Eita Tira Uma hora depois Cadê o Skaba, cadê o Saba Ele tá prédio, mano Uma eternidade depois Achei que tava aqui Então dá um passo Dois mil anos depois O maluco sumiu, filho Agora acha Caralho Os caras conseguem responder desse jeito Que isso, mano Achei, eu achei, eu achei Boa Nossa Vai morrer pro lugar Bota mais um só Tá aqui também Tá explicado Por que a gente não acha esse cara Beleza Final da PMPL aqui agora Primeira pessoa O cara O cara devia estar aminhado da granada Se eu tivesse pulado ali E ter matado a panela Matava Célu哈哈哈 Deu Não 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 E aí